Olá, meu nome é Denis Viatico, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Este é o quinto vídeo desta série, onde eu vou falar sobre o significado no amor de cada um dos números, desde o 111 até o 999. E o vídeo de hoje é sobre o significado do número 555 no amor, para quem já está numa relação e para quem ainda não está numa relação. Tudo o que eu disser sobre o número 555 também é válido para o número 555. Estas sequências de números podem aparecer de diversas formas em diversos lugares no seu dia a dia e são uma das formas do universo se comunicar com você. O número 555 é um sinal de que os seus guias espirituais e os seus anjos da guarda estão providenciando mudanças importantes para a sua vida. Quando o número 555 aparece, é como se eles lhe dissessem aceite as mudanças que estão acontecendo agora. Elas serão positivas para o seu futuro próximo. Então, sempre que este número aparecer no seu dia a dia, pare um pouco e se permita a sentir a presença dos seus guias espirituais e seus anjos da guarda. E já que eu estou falando de anjos da guarda, aproveito para falar do meu ebook Arcanjos, Invocação, Meditação e Proteção. Aqui eu falo sobre anjos da guarda, sobre proteção, sobre arcanjos e mais outros temas relacionados. E o ebook inclui duas meditações. Uma para você invocar o seu arcanjo e outra para lhe ajudar a reconhecer o nome do seu anjo da guarda. Entre aqui no link que eu deixei na descrição do vídeo e escute um trecho da primeira meditação. Agora, voltando ao número 555, se você estiver numa relação e este número surgir no seu dia a dia, é um sinal de que vocês devem usar a criatividade para manter acesa a chama da paixão. Procurem criar algo no dia a dia que estimule o relacionamento e aumente a sintonia entre vocês dois. Quando o número 555 aparece, também significa que está na hora de vocês terem aquela conversa e colocar tudo em pratos limpos. Já para quem ainda não está numa relação, o número 555 significa que em breve você irá atrair uma pessoa com intenções honestas. Mas também significa que você deve avançar com calma e trabalhar os seus medos e qualquer crença negativa que possa existir dentro de si em relação a relacionamentos. O número 555 também é um sinal de que você deve aproveitar este momento em que ainda está sozinho para cuidar melhor de si e trabalhar no sentido de melhorar a sua autoestima. E se você quiser aprender mais sobre numerologia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um curso bem interessante para você fazer. E é isso, este foi o vídeo sobre o significado do número 555 no amor. Estejam atentos porque no próximo vídeo desta série eu vou falar sobre o significado do número 666 no amor. Escreva aqui nos comentários se você tem visto o número 555 no seu dia a dia ou se você tem visto outros números. E se tiver alguma história que queira compartilhar, deixe aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Considere se tornar membro do nosso canal clicando no botão azul aqui abaixo do vídeo para fazer parte do meu grupo de estudos. Se inscreva no canal, clique no gostei porque ajuda bastante e siga o nosso Instagram, Místico Zen, porque a gente também publica muita coisa sobre numerologia e outros assuntos interessantes por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!